Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração, que tem um cifrãozinho dentro. Tá logo aqui, ó, abaixo do vídeo, onde vocês vão ver compartilhar, remix, vai arrastando, que vocês vão ver esse coraçãozinho. Costureiras, clica no coraçãozinho só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$ 2,00, o que é R$ 2,00 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui no canal. Os modos aqui no canal são todos gratuitos. Então é assim, eu acho que não custa nada. Se der para você colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Se não der também, está tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pão de prato. Mais um barrado com uma técnica chamada rocambole. Algumas meninas já fizeram aqui comigo essa mesma técnica, só que nós vamos fazer de um jeito diferente essa técnica do rocambole. Eu vou mostrar, nós vamos fazer, ó, para ficar com esse barradinho aqui dos triângulos, tá? Gente, é um jeito muito fácil de fazer e essa técnica você pode fazer várias coisas, tá? Então eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado, está dando para entender direitinho. Segue direitinho, não pula o vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser mais um acervo para o seu ateliê, tá? Ó, um beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, ó, para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar desse material que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro nós vamos precisar de um tecido para pão de prato, tá? Esse tecido você vai comprar do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Em uma extremidade, você vai fazer nas laterais maiores uma bainha bem estreitinha. Eu costumo fazer dois barrados, tá? Eu faço um barrado principal de um lado, que é esse que nós vamos fazer agora, que é o barrado que enfeita, que chama o olhar da cliente. E na outra extremidade, eu faço um barrado de acabamento, que tem um elozinho de tecido, ele é mais estreitinho, aí a dona de casa pode pendurar na cozinha dela. Esse tipo de barrado aqui, ele faz a diferença na hora da venda. Se você quiser aprender a fazer essa bainha bem estreitinha, que fica ótima para o acabamento, e esse tipo de barradinho, tem uma aula já aqui nesse canal. Eu vou deixar o link dessa aula aqui em cima, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, e vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? É só clicar, meus amores, que vocês já vão direto para a aula, tá? Conhecimento é poder, e esse é um conhecimento gratuito, né? Então tá, nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Eu vou, eu vou, o meu já está com a bainha, então eu vou ver aqui quantos, ó, ele está com, o meu tem 46 centímetros, tá? Eu corto com 50, mas fiz a bainha dos dois, nas duas laterais, caiu para 46 centímetros. Nós vamos precisar também de dois, ó, nós vamos fazer a técnica do rocambole, tá? E nós vamos brincar com essa técnica. Eu já fiz essa técnica para várias pessoas, em alguns vídeos aqui, fiz toalha de mesa, tudo. Só que agora nós vamos utilizar essa técnica diferente, tá? Nós vamos brincar com ela. Então assim, nós vamos precisar para o barrado, de dois tecidos, tá? Dois tecidos, iguais, tá? Que no assim, eles vão ter 12 centímetros. E aqui, na largura, eles vão ter 3 centímetros a mais que a largura do pano de prato, para sobrar 1 centímetro e meio de cada lado, tá? Ou mais, se você quiser, está iniciando, quer ter uma margem legal para fazer esse acabamento, você pode botar até 2 centímetros de cada lado, ou seja, 4 centímetros a mais, tá? Nós vamos precisar também de triângulos. Nós vamos utilizar triângulos. Então esse nosso barrado, com a técnica do rocambole, nós vamos utilizar 3 triângulos de uma cor e 4 de outra. É claro que essa quantidade vai diminuir ou aumentar de acordo com a largura do seu pano de prato, tá? E isso é para o meu pano de prato, que tem 46 centímetros. Até 47 dá essa soma também. Aí assim, esses quadrados, esses triângulos, eles são feitos, ó, a partir de um quadrado de 10 centímetros, tá? 10 por 10, você vai dobrar, passar e depois dobrar aqui de novo e passar. Aí vai ficar assim, ó, tá? Um lado vai ficar com a dobra e outro lado vai ficar abertinho aqui. Aí agora vamos fazer o seguinte, ó, eu aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu fiz uma, ó, eu fiz um pique. Eu dobrei o pano de prato ao meio e fiz um pique. Tá aqui o pique. Esses meus desenhos aqui, meus barrados aqui, na prática, na prática, eles vão ficar assim, ó. Um de um lado, outro de outro, assim, ó. Na prática, ele vai ficar assim, tá? Então vai ficar, o barradinho vai ficar perfeito de um lado e de outro, tá? Então é assim, se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, o que não é o meu caso aqui, que aqui, nossa, aqui tem banana para um lado, tem melancinha para um lado, melancinha para o outro. Vamos seguir pela banana, tá? Eu vou assim, a banana está virada para lá. Então eu vou partir do princípio que esse daqui é o lado certo, com a banana para cima. Mas, aqui é indiferente que as frutas estão, né, em posições diferentes. Então é assim, se o babadinho, que isso aqui vai ser um babado embaixo, então ele vai ficar o quê? Na parte de baixo, tá? Do desenho. Então você sabe que você vai ter que botar ele aqui, ó, na parte de baixo do desenho. Essa aqui é a minha parte de baixo do desenho. Ó. Então eu vou botar, colocar aqui, deixa eu colocar de jeito que vocês entendam, ó. Aqui está o pique, aqui também está o pique, tá? Então eu vou botar aqui pique na direção do pique. Então eu sei que vai sobrar isso aqui, e aqui também vai sobrar um centímetro e meio, ó. Tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou começar a estabilizar os meus triângulos. Eu não estou colocando aqui para ficar, não, só estou colocando aqui na direção para me saber, ó, onde está o pique, tá? É aqui. Então, o meu triângulo vai ser começar a colocar ele aqui, ó, tá? Essa aqui é a parte de baixo do desenho e eu vou colocar o triângulo virado para cá. Faz um risquinho aqui. E o risquinho, acho melhor. E o risquinho aqui é onde termina também esse pano de prato. Então, nós vamos começar pelo verde, tá? O verde, ó, vai ficar aqui, nessa partezinha aqui, na beiradinha. Sempre com a abertura para cá, tá? Aí nós vamos abrir aqui, ó, e botar aqui dentro, está vendo aqui? Ó. Eu vou intercalar as cores, tá? Só o último é que eu vou botar a dobra para cá, tá? Aí você vai ajeitando aqui, ó, a parte que entra. Agora nós vamos alfinetar. Eu vou colocar um clipzinho, tá, gente? É indiferente. Pode ser o clip. Aí ele vai ficar assim. Na marcação aqui, na marcação aqui, tá? Nós vamos passar uma costura de proteção. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal, vou tornar a falar. Costura de proteção é uma costura que a gente faz na beiradinha, tá? Ela não é uma costura definitiva. A gente faz ela na beiradinha. Para poder tirar os alfinetes, alguma coisa que a gente vai colocar. Pode ser meio pé de máquina. Tá aqui já feito. A costura é uma costura de proteção. Aí agora eu vou pegar o outro pedaço de barrado, tá? Sempre aqui, ó, com a parte de baixo do desenho apontada para lá. Lembra que nós fizemos um pique? Eu vou botar aqui, ó, pique com pique. Aqui. Pode usar o alfinete também, tá, gente? É indiferente. Vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina, tá? Aqui. Um pé de máquina, agora é costura definitiva. E não é só em cima onde está o triângulo, não. É em todo esse pedaço aqui, tá? Ó, gente, um pezinho de máquina, eu estou dizendo o quê? Que o pé da minha máquina, ó, o pezinho da minha máquina, ele vai ficar encostado aqui, ó, na beirada do meu tecido, tá? Aí vai ficar uma margem de um pé de máquina. Retrocesso no início e retrocesso no final. Ó, gente, está aqui, todo direitinho, tá? Então, agora sim, ó, vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Os triângulos. Então, o nosso babado é isso aqui, ó. O nosso barrado é isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso barradinho. O que que nós vamos fazer? Lembra que nós fizemos aqui, ó, nas duas laterais nós fizemos piques, tá? E agora nós vamos utilizar esses piques. Agora que vai, é, a coisa maneira que é da, da nossa, o nosso rocambole. Olha, a técnica do rocambole começa aqui e agora. Aqui, ó, nosso barrado do pano de prato está aqui, ó, o pique dele, tá? E a nossa, o nosso paninho também está aqui, o piquezinho. Você vai pegar o pique, tanto faz frente e verso, porque, na verdade, ó, vamos botar assim, os triângulosinhos para baixo. Aqui está o pique do nosso barradinho. Nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Frente com frente aqui, pique com pique. Aqui, ó. Ó, gente, aqui no meio é muito importante que seja pique com pique, tá? Porque nós queremos que o, que fique certinho, né? Aí está aqui, ó, pique com pique, pique com pique. Você vai observar se os triângulos estão, não estão passando, está tudo ok. Nós vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina. Com retrocesso no início e retrocesso no final. Então, o que que nós vamos fazer, ó, gente? Está aqui. Aí, agora, que é a técnica do rocambole, ó. O barrado do pano de prato está aqui para baixo. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos dobrar assim para enrolar. E vamos enrolar esse pedacinho aqui. Ó, enrolei até que passou desse barrado aqui. Aí, esse barrado aqui, nós vamos vir para cá. Lembra do pique desse lado? Nós vamos fazer pique com pique. Ó, aqui nós vamos fazer um pezinho de máquina também, está vendo? Ele vai ficar assim, ó, tipo um rocambolezinho, um tunelzinho com rocambole dentro, tá? Se você quiser costurar na mesma linha, você pode costurar desse lado aqui, ó, e vir em cima da costura que foi feita anteriormente. Porque com os alfinetes de pé não vai ter problema, tá? Aqui, ó, gente, ainda está costuradinho, está vendo? Aqui, ó, o rocambolezinho. Por isso que o nome dessa técnica é a técnica do rocambole. O que que nós vamos fazer? Vamos puxar isso aqui, ó. Vamos tirar o rocambole daqui de dentro. Ó. Não tem grande mistério. Vai com... Por isso que eu falei para fazer... Para dar o retrocesso, né? Ó, aqui nós vamos dobrar certinho aqui, ó. Ó, procura dobrar certinho, tá, gente? Dobrou retinho. Dobrou retinho. Passou. Ó. E vamos alfinetar aqui, porque nós vamos passar uma costura. Aqui, ó, gente. Ó. Aqui é a frente, né? O que que nós vamos fazer? Uma costura toda a volta. Rebatendo aqui, nas laterais. E vamos... Aqui não tem necessidade, porque aqui já está embutido. Pode deixar só assim. Mas eu vou colocar aqui um aviamento, tá? Então, esse aviamento aqui é uma passa... Passa na Maria. Tá? É... Aqui no Rio de Janeiro, no pacotinho, vem escrito galão, tá? É um aviamento que imita um passa-fita. Você vai botar o aviamento que você tiver aí, que combinar com a sua peça. Pode ser gripe, pode ser um passa-fita, pode ser uma cianinha. Ó. Eu vou botar com um centímetro de cada lado a mais, tá? Ó, eu vou costurar aqui, embaixo na lateral e aqui em cima já está costurado. Mas eu vou colocar esse meu aviamentozinho aqui, ó. Aqui, ó, gente. Prontinho o nosso barrado. Olha como é que a técnica do rocambole, ela é fácil de fazer, tá? A partir do momento que você compreende como ela funciona. Dessa forma aqui, ó, você vai ter um barrado dupla face. Dá pra fazer essa mesma técnica em toalha de mesa, em qualquer coisa, tá? Aqui nós brincamos com triângulos. Você pode aproveitar os seus retalhos. Olha como é que fica bonitinho, gracioso. Dependendo da escolha que você fizer dos seus triângulos, dos seus retalhos, vai ficar muito legal. Fica bonito tanto o avesso quanto a frente. Ó. Super bonitinho. Fácil de fazer. E, olha, gente, é muito vendável. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Façam, meninas. Façam pra vocês. Façam pra dar de presente. Façam pra vender. Natal tá aí, ó, batendo na nossa porta. Quem não gosta? Qual a dona de casa que não gosta de ganhar um pano de prato, né? Porque é uma coisa que é muito útil na cozinha. E, às vezes, não, com certeza, às vezes não, com certeza, você, dando um presente pra uma amiga, você tá cativando uma cliente. Porque depois que a sua amiga usar o seu pano de prato, quando ela pensar em comprar pano de prato, ela vai lembrar de você, tá? Então, é isso. A melhor divulgação é a qualidade do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.